Não Quero Espera por ti como eu espero E não consinto que alguma Te queira mais do que eu quero Não quero Perder-te longe da sorte Pois ver-te Com outra seria a morte Tolero Todo e qualquer sofrimento Mas o teu desprendimento Porque te quero, não quero Só quero A que tu sejas só eu Pois considero Que não há mais do que um céu E desespero Presa de fundo receio Que a força Com que te quero Nem sei, amor, se te odeio Não quero No extremo desta amargura Que penses O que temo pela loucura Ser louca Por muito amar-te é severo Mas se beijar a tua boca Nada mais peço Nada mais peço Nem quero Não quero No entanto Triste esquinha Deixá-la Deixá-la Enquanto não for só minha O que embora Para ti não vale ao zero Quero-te mais hora a hora E sobras de outras E sobras de outras Não quero Só quero É que tu sejas só meu Pois considero Que não há mais do que um céu E desespero Presa de fundo receio O que há força Com que te quero Não sei, amor, se te odeio E desespero Presa de fundo receio E a força Com que te quero Não sei, amor, se te odeio Não sei, amor, se te odeio E a força Com que te odeio A CIDADE NO BRASIL